Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Tô chegando com mais um vídeo de unboxing em pleno domingão. Galera, nesse vídeo eu quero apresentar todos os detalhes de outro grande lançamento da Versace Home Video desse mês de maio. Pessoal, nesse mês de maio eles dividiram os lançamentos em dois pacotes temáticos. O primeiro pacote ficou reservado para duas coleções de comédia e a segunda quisera para dois pacotes de sci-fi. Um desses sci-fis eu já mostrei todos os detalhes aqui nesse canal no vídeo de ontem, Clássico Sci-Fi Vol. 7. Vou deixar o link na descrição para quem perdeu e quiser conferir. E nesse vídeo eu vou mostrar todos os detalhes de um grande lançamento da primeira quinzena de comédia. Que foi simplesmente obras-primas da comédia. Galera, essa coleção tem tudo para ser um sucesso absoluto junto com o público, os colecionadores, os amantes de comédia. O Fernando Brito, que é o curador aqui da Versace, fez um recorte bem interessante. Trazendo aqui seis clássicos da comédia social italiana da década de 60. É num período de extrema mudança, de extrema transformação socioeconômica lá naquele país. Trazendo aqui, pessoal, grandes diretores como Ettore Scola, Dinurizzi. Tem clássicos do Hélio Petri. Diretores com larga tradição de lançamentos já pela Versace. Tem atores, pessoal, consagrados. A Claudia Cardinale. Tem três filmes do Vitório Gasmo aqui. Tem grandes atores, pessoal, da comédia física, da comédia social. São diretores ali, pessoal, que teciam ácidas críticas à sociedade italiana naquele período de transformação capitalista. Eles lançavam um olhar sobre hipocrisia, sobre diversos estereótipos da sociedade italiana. E aqui tem grandes atuações, pessoal, desses atores vivendo esses tipos de personagem. Por exemplo, o Vitório Gasmo, no filme Sua Excelência do Trapaceiro, que está aqui no disco 1. Ele interpreta diversos personagens diferentes, sempre mudando o trejeito corporal, a voz, as fantasias. Então, pessoal, são filmes para a gente morrer de rir. E sempre nas entrelinhas tem esse estudo sobre uma sociedade inteira, sobre as contradições da sociedade em plena transformação na década de 60. Então, vale muito a pena. É riquíssimo esse material para a gente conhecer e se deleitar. E, quem sabe, iniciar uma grande coleção de muito sucesso, tal como a obra dos primos do terror. Agora, essa aqui é a obra dos primos da comédia. Galera, esse lançamento está chegando em todo o mercado brasileiro. Todas as livrarias e lojas parceiras que vendem os produtos da Versace. Vocês vão poder encontrar esses produtos lá. Então, além da loja da Versace, vocês têm todas essas lojas para vocês adquirirem isso aqui. Não deixem passar essa oportunidade. Vamos ajudar essa coleção a ser um sucesso. Vamos comprá-la, vamos divulgá-la, assistir os filmes, nos divertir. Porque, quem sabe, isso aqui for um sucesso, um volume 2, 3, até um volume 10, pode surgir aí para a gente, para os colecionadores. Obras primas da comédia, uma coleção voltada aí para quem está afim de te dar uma divertida, uma relaxada. Agora, eu vou tirar do lacre para a gente conferir todos os detalhes do interior. Antes disso, pessoal, me ajuda deixando o like, por favor, e se inscrevendo no canal. Tem muitos outros unboxings chegando aí. Ok, pessoal, vamos fazer aquele corte cirúrgico, sempre estratégico. Pronto, pessoal, tirei do lacre. Olha só, pessoal, a gente já se depara com essas cores. É uma edição muito colorida. Olha só, toda aqui cheia e repleta de fotografias dos filmes, de passagens dos filmes. Olha só a lombada, pessoal. A lombada também é coloridinha. Tem diversas cores aqui, diferentes. Olha só, está muito bonita essa edição, galera. Aqui é a parte de trás, com todos os filmes aqui. Galera, além dos seis filmes, eles trouxeram quase uma hora de especiais sobre os filmes. Então tem muito extra também essa edição, pra gente aprofundar nossas experiências com os filmes. Galera, agora eu vou falar pra vocês todos os seis filmes presentes na coleção. Eles abrem com o filme Os Monstros, de 63, do Dino Rizzi, no disco 1. Galera, esse filme aqui é dividido em 20 skates, das mais diversas situações absurdas, os mais diversos personagens interpretados pelo Hugo Tonhaz e o Vitório Gasman. A coleção já abre com o pé direito com esse filmaço aqui do Dino Rizzi. Eu ouvi mó galera nas redes sociais da Versace pedindo, fazendo sugestões pra eles lançarem em futuros volumes a continuação desse filme. No disco 1 também, fechando, temos o Sua Excelência, o Trapaceiro, que é outro do Dino Rizzi, com o Vitório Gasman. É um filme lançado em 1960. Esse aqui marcou a primeira parceria dos dois. É uma parceria de dezenas de filmes, e aqui o Gasman interpreta diversos personagens diferentes. E aqui no disco 2, pessoal, temos o filme Um Magnífico Traído, de 64. É um filme do Antônio Pietrangeli, estrelado pelo Hugo Tonhaz e a Cláudia Cardinale. Aqui a gente vai acompanhar as loucuras de um personagem que imagina que a sua esposa está ali traindo. E aqui ele vai imaginar todas as diversas situações da esposa com os amigos, os conhecidos. Vai até imaginar ela fazendo striptease pra outro cara. Então é um filme bem legal. Eu tô muito ansioso pra conferir essa atuação. Cláudia Cardinale, de 64, meu Deus do céu, ela tava no auge da beleza. E eu fico feliz demais de ter esse filme aqui agora na coleção. Pessoal, aí fechando o disco 2, temos o Professor de Vigevano, que é o primeiro filme que estrela pelo Alberto Sorge nessa coleção. Ele que também estrela aqui o Perdidos na África. Galera, esse filme é dirigido pelo Helio Petri. Até recentemente eu vi um filme desse diretor na obra As Primas do Terror, volume 8, que foi um lugar que ela encuriu no campo, com o Franco Nero e a Vanessa Hedgrave. Um filme completamente enlouquecedor. E aqui é mais uma traje de comédia ácida aqui do diretor, envolvendo um professor. Ele começa a se questionar seu lugar, seu papel na sociedade. Ele larga a escola e vai abrir uma loja de calçado, mas as coisas não dão certo. Então é um filme bem interessante pra gente conhecer também. O Perdidos na África abre o disco 3, que é um filme do Heitor Escola. O Heitor Escola já ganhou diversos filmes, diversos lançamentos pela Versace. Tem aqui o Nino Manfredi também, outra lenda do cinema italiano. E aqui é um filme de... Pensa, estão ligados no que esse filme vai ser? Perdidos na África, eu não conheço esse filme. Vai ser uma aventura violenta, pessoal, de gags ininterruptos o tempo todo. Eu tenho certeza que vão me divertir demais. E o Cara Dura, o Cara Dura fecha aqui o disco 3, fecha a coleção. Mais um filme do Dino Rizzi, de 64, trazendo aqui o Vitório Gassi e o Nino Manfredi, fazendo parceria nesse filme. Eu tenho certeza que eu vou me divertir demais com essa comédia antológica dessa dupla. Pessoal, esses aqui são seis filmes da coleção. Vocês viram que filmaço? Eu não sei nem por onde começar. Eu vou... Logo, logo eu quero assistir todos, ver os esses, me divertir demais com essa edição antológica. Galera, não percam essa oportunidade. O Fernando Brito fez uma curadoria impressionante aqui, trazendo os filmes todos restaurados. É uma oportunidade única da gente ter essas comédias nas nossas coleções. Pessoal, o áudio é 2.0 em italiano, temos todos legendados em português. São filmes de 60 a 68, 675 minutos o total dos filmes. E temos filmes preto e branco e colorido. O único filme colorido aqui é o Perdidos na África. Aqui, pessoal, vamos finalmente tirar o Amarelo aqui de dentro. Ele está guardadinho dentro dessa lovinha belíssima. Vamos conferir juntos os detalhes internos dessa edição. Olha só, o que eu estou falando para vocês? A gente não poderia começar diferente com essa imagem maravilhosa da Cláudia Cardinale. Olha que linda, pessoal. Vou tirar essa lovinha fantástica aqui que está guardando o Amarelo. Olha a coloração, pessoal. Uma edição bem colorida. Nossa, fantástica essas cores. Aqui apresentando a Cláudia Cardinale. Nossa, no auge da beleza. Pelo amor de Deus. Ela está de volta agora no relançamento da Versace, Os Eternos Desconhecidos de 58, que vai ser relançado agora no mês de junho. Que lançou ela para o Estrelato no cinema italiano. Filme de 58. Não perca, Os Eternos Desconhecidos. Olha só, pessoal. Virando aqui está o glorioso Sord, o Alberto Sord. Olha só. Olha as cores, galera. Tanto que está fantástico. Olha só, pessoal. Eu vou tirar um encarte para vocês. Rapaz do céu. Nossa, cara. Que edição linda. Olha o interior dessa edição, pessoal. Olha a coloração dos discos. Nossa, a impressão do disco está fantástica. Aqui o disco 3 azul. Disco 2 verde. Aqui o disco 1 roxo. E aqui temos os cards do lado. Nossa, galera. Está demais essa edição interna. Que fantástico. Eu vou tirar aqui para vocês conferirem o encarte. Vamos conferir as artes que eles escolheram aqui para mostrar a edição. Olha aqui, pessoal. A parte externa do Amaré. Cláudio Cardinale, o Alberto Sord. Tem aqui os monstros. O Vitório Gás, Mugo Tonhaz. Pessoal, são lendas do cinema italiano. Galera, está demais esse encarte. Eu adorei essas cores. Ficou muito bonito esse desfile de lendas aqui. Essas estrelas da comédia social italiana da década de 60. Eu vou mostrar para vocês agora de pertinho a impressão do disco. Para vocês conferirem. Não vai dar para focar, mas vou mostrar um pouco de pertinho aqui o disco 1. O disco 2 e o disco 3. Não está lindo, pessoal? Uma bandejinha aqui com disco triplo. Disco triplo com 6 filmes, muitos extras. Está demais, galera. Adorei essa edição interna. Pessoal, agora eu vou mostrar para vocês todos os detalhes dos cards. São 6 cards exclusivos aqui dentro dessa edição. Lembrando, pessoal, que se vocês não comprarem agora e depois esse aqui esgotar, quando eles virem relançar, esse aqui não vem com cards. Então, é uma oportunidade única de vocês terem esse material agora na coleção de vocês. Pessoal, esse primeiro card aqui, olha só, do filme O Cara Dura. Olha só. É o gaúcho. Eu passo na Argentina, pessoal. Olha só que fera. Aqui está um magnífico traído. Um poster sensacional. Esse filme aqui vai ser impagável com a Claudia Cardinale. Olha só. Está o Professor de Videovano. Aqui do Alberto Sorge. Mais uma atuação aqui impressionante. Os Monstros. Olha só, pessoal. Esse aqui talvez seja a grande, a maior estrela da seleção de filmes aqui. Os Monstros. Vai ser impagável também. Perdidos na África. Perdidos na África. Aqui com mais uma atuação do Alberto Sorge. Olha só que espetacular os cards. Eu adoro esses posters antigos, pessoal. Aqui está o Sua Excelência o Trapaceiro. Um clássico espetacular do Vitório Gasman. Pessoal, esse aqui são seis posters que estão disponíveis aqui dentro dessa edição. Obras-primas da Comédia. Seis cards exclusivos que vale a pena vocês terem na coleção de vocês aí. Pessoal, esse aqui foi o unboxing de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer todos os detalhes dessa edição maravilhosa. Em disco triplo aqui, trazendo seis clássicos da Comédia Social Italiana. Que eu recomendo muito a vocês adquirirem. Lembrando a todos, não só está disponível na loja oficial da Versace. Como vai estar chegando em todo o mercado e todas as lojas parceiras da Versace. Então não tem desculpa para vocês não adquirirem isso aqui, viu galera. Pessoal, já comentem se vocês já compraram essa edição. Se vocês gostam de comédia em geral, se vocês já conheciam algum desses filmes italianos. Vamos continuar esse vídeo aqui nos comentários. E galera, se inscreve no canal. Vamos aumentar aqui o número de inscritos porque tem muitos vídeos bacanas chegando aí. Muitos vídeos de unboxing, coleções. Eu vou voltar a fazer sorteios daqui a alguns dias. Então galera, se inscreve aí para não perder todas essas novidades, beleza? Pessoal, eu vou ficando por aqui. Vamos continuar aproveitando o domingão. Nos vemos amanhã, é claro, no próximo vídeo. Tchau, tchau.